E hoje nós iremos aprender a fazer essa aguinha aqui, que é uma maravilha para os cabelos, principalmente para quem está querendo fortalecer o cabelo, acabar com o frizz, com as pontinhas duplas e não ter muito tempo para fazer tratamentos caseiros. E esse spray daqui também é ideal para queda de cabelo e principalmente para ajudar no crescimento do cabelo. Ele ajuda demais a crescer o cabelo. Mas sem mais blá blá blá, vai deixando aquele joinha que é muito importante, gente, para a divulgação do canal. Se vocês querem ajudar aqui, de alguma forma, deixe um joinha, deixe um comentário aqui embaixo, que já ajuda e muito, ok? Não se esqueçam também de me acompanhar lá no Instagram, que está cheio de dicas legais. E aproveita você que não é inscrito, seja bem-vindo e se inscreve. E agora vamos saber como é que eu preparei essa belezinha aqui. E para fazer essa receitinha, vocês irão precisar do soro fisiológico, porque o soro proporciona hidratação, brilho, ajuda a fechar as cutículas do fio e ainda controla o frizz do cabelo. O próximo ingrediente que nós iremos utilizar é o gengibre, que eu já deixo assim na geladeira. Vocês pegam o gengibre, ralam, passam na peneira e aquele sumo que cair é o suco do gengibre, é o sumo do gengibre puro, que eu prefiro já deixar assim nessas garrafinhas, que eu utilizo demais nas minhas receitas caseiras. E tem vezes que eu utilizo ele puro na raiz do cabelo, que ajuda bastante a deixar meu cabelo sempre fortalecido e sem queda, sem quebra, sem surpresa, digamos assim. E também nós iremos precisar de um pouco de cravo da índia. Agora vamos montar a nossa receita? Vocês irão precisar de um potinho que tenha essa válvula aqui de spray, que assim facilita na hora de aplicar no cabelo. E eu vou colocar o soro fisiológico aqui dentro. Logo após ter colocado o soro aqui dentro, eu vou pegar o meu sumo de gengibre e vou colocar aqui dentro desse potinho uma colher de sopa. O gengibre é bom porque protege o fio contra quebra, ativa a circulação sanguínea no couro cabeludo, acaba com a queda de cabelo e com a caspa e promove o crescimento saudável do nosso cabelo. E por último, a gente vai colocar aqui dentro o cravo da índia. Porque o cravo, além de tratar problemas do nosso couro cabeludo, como caspa, queda, coceira, ressecamento, também ajuda muito a acelerar o crescimento do cabelo. Então a gente coloca o cravo aqui dentro. Eu vou tampar. Vou agitar. E vou aguardar pelo menos 24 horas para poder começar a utilizar esse spray. Vocês deixam ele na geladeira. Vocês têm que conservar esse spray aqui sempre na geladeira, ok? E vocês podem usar diretamente na raiz do cabelo, antes da lavagem, ou então vocês podem utilizar depois de lavar os cabelos e deixa ali e só vai retirar da próxima vez, não precisa enxaguar. Pode utilizar no comprimento dos cabelos como um umidificador. Pode ser utilizado também como reparador de pontas. E o bom, principalmente para as pessoas que gostam daquele cheirinho de gengibre, que fica um cheiro muito suave de gengibre no cabelo. Você vai perceber que o cabelo está muito hidratado. E você pode conservar na geladeira, como eu disse anteriormente, até 10 dias e pode ser usado por todos os tipos de cabelo. E essa foi a minha dica do dia para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, já sabe que pode deixar aqui embaixo. Não se esqueçam de me acompanhar também lá no Instagram, que está cheio de dica legal. E eu deixo um beijo grande, com muita paz. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijos, tchau!